Além de lançamentos para deixar a sua casa sempre linda e na moda, preços bem especiais. Na M Martã Americana, promoção incrível em homenagem ao Mês das Noivas. Envolva seus sonhos com estilo, sofisticação, personalidade e muito romantismo. O Mês das Noivas M Martã Americana reúne beleza e aconchego em cama, mesa e banho. A campanha está repleta de bom gosto, elegância e romance. Esse kit Noivas, composto por 11 peças em tuíl de algodão egípcio, está demais. Irradia elegância, sofisticação e muito amor no ar. O Kit Wedding é composto por peças maravilhosas em tuíl de algodão egípcio. A leveza do branco e toda a sua beleza em drapeados e bordados de fios de seda. Chofim, a coleção além de muito bonita, está super sofisticada, né? Está sim, Wagner, está super sofisticada. Essa cama, por exemplo, ela é da nossa coleção Poesia do Tempo. Ela é uma homenagem à Rainha Sofia, da Espanha. Esse edredom é o Reina Sofia, com os florais mais terrosos, né? Onde a gente agrega também uma alva, uma colcha toque de seda. Temos também as almofadas em veludo e também o imponente bordado inglês. Vai dar todo o luxo que você precisa para a sua cama, todo o glamour. Ele está muito lindo, essa coleção.